Amar o perdido Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo, não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Diz o que vais beber, gelo para eu te aquecer. O que vais amar, do meu corpo a pulsar. A flor do ar, no teu rio, o que vai dar ao mar? Amar. Diz-me o que vais beber, gelo para eu te aquecer. O que vais amar, do meu corpo a pulsar. A flutuar, do teu rio, o que vai dar ao mar? Amar. Só o calor dá no peito, o amor é fogo que arde. Sem saber refrigerar o interior deste corpo e chamas quando... O meu corpo... O meu corpo... O meu corpo...